Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Passo e passo a gente sempre pergunta a Deus o porquê que nós estamos passando por certas situações na nossa vida. A gente pergunta o porquê disso, o porquê daquilo. Tudo parece confuso e a gente não compreende nada. Mas aguente um pouquinho. Lá na frente você vai entender tudo. Lá na frente tudo vai se encaixar. Lá na frente tudo vai fazer sentido. Você vai ver. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Fique em paz. E descansa o seu coração. E espere o tempo passar. Porque o que você está passando agora vai passar. O tempo que você está passando agora vai passar. E você vai entender o porquê de tudo isso que está acontecendo. E você vai agradecer a Deus. Depois que tudo fazer sentido. Você vai ser grato a Deus. Escreve isso aí na sua agenda. Vai passar. E tudo vai se encaixar. E o que hoje é confuso. Lá na frente vai fazer todo o sentido. Será que você pode escrever isso aí? Acalma o teu coração. Receba neste momento a paz. que exce de todo o entendimento. Que desce sobre a sua vida. Sobre o teu coração neste momento em nome de Jesus. Essa é a resposta de Deus para você neste momento. Você pode dizer amém? Se você sentir vontade de enviar para alguém, envia. Porque é o Espírito Santo de Deus que está tocando no teu coração para fazer isso. Porque neste exato momento. Esta palavra fará toda a diferença na vida de alguém. Assim como está fazendo na sua também. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te guarde. Que Deus te ajude. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Levante sua cabeça. Levante a sua cabeça. Nada de De querer tirar a vida. De querer dormir e não acordar. Nada de sair por aí revoltado. Vai passar. Vai passar. E lá na frente. O que hoje Parece ser Tão injusto, confuso Fora do lugar. Vai fazer total sentido. Escreve isso aí. Vai fazer total sentido. Você vai ver. Que Deus te abençoe. Fique na paz.